Turma, esse vai ser o melhor acampamento das nossas vidas! Estamos com tudo pronto? É, sim! Lanterna, marshmallows, comidinhas, histórias pra contar... E também temos a barraca! Turma, espero que a gente veja muitas estrelas hoje! É, e eu tive uma ideia! Que tal montarmos a barraca aqui, em frente ao banco da praça? Aqui é o melhor lugar para ver estrelas! Eu sei disso porque já dormi várias vezes nesse banco! Ok, eu acho que é perfeito! E a gente também pode contar várias histórias de terror ao redor da fogueira! Sim! Boa ideia, Luna! Eu trouxe um ótimo livro de terror pra gente ler! Bom, Mimi, não acha que essas histórias podem ser um pouquinho assustadoras demais, hein? Ai, mano, um pouquinho de terror não faz mal pra ninguém! Isso mesmo! E quem sabe a gente não vive hoje o nosso próprio acampamento de terror! Acampamento de terror? É melhor não, mas... Bom, eu vou montar a barraca! Aqui! Isso! Ok! Isso! Agora puxa aqui! Isso! Legal! Estamos todos prontos! Vamos começar? Sim! A noite na Vila Láctea nos espera! Eu mal posso esperar pra gente começar o nosso acampamento de terror! Olá, sonhador! Você já assistiu o nosso novo show? Gato Galático em Aventura Prismágica! E tá chegando o dia, então corre pra garantir já o seu ingresso! Então acesse gatogalático.com.br para mais informações! E nós vamos tirar fotos com todas as crianças do show! A gente se vê lá! Força real! E quando anoiteceu, o bicho papão pegou todo mundo! Nem foi tão assustador assim! Caramba! Eu acho melhor ficar sem histórias de terror por um tempo! Mimi, tem um marshmallow aí? Claro, Rony! Aqui! Obrigado! Melhor acampamento de todos! Sim! A gente ainda vai se divertir muito! Sim! Turma, ouviram isso? Sim! Foi um barulho muito estranho! Parecia um monstro! Tá vindo da cerca! E se for um bicho? Não, gente! Deve ser apenas o vento! Ou então um coelhinho! Na verdade, o gato cometa! O cometa é o gato da Vila Láctea! Ai, Rony! Eu espero que você esteja certo! Isso me lembra a história mais assustadora de todas de terror! Ela começa assim! Ah, Mimi, para! Eu acho melhor ficarmos sem histórias de terror por um bom tempo, tá legal? É, isso não parece algo que eu gostaria de ouvir! Ai, gente! Não precisamos ter medo! E se a gente for dar uma olhada? Só pra ter certeza! É, a Mimi tá certa! Eu acho que a gente precisa ir dar uma olhada! Isso mesmo, gente! Eu sei tudo sobre histórias de terror e monstros assustadores! Tá tudo nos meus livros de história! Certo! Vamos investigar! Vamos! Vamos! Turma, o que foi aquele barulho? Foi realmente assustador! Parecia um monstro! Ai, eu não quero mais participar desse acampamento! Nem eu! É melhor irmos para casa! É! Pra casa? Não, não podemos ir pra casa! Precisamos enfrentar! Enfrentar? Mas e se for algo assustador? Ai, a Vila sempre foi um lugar seguro! E se formos juntos, teremos muita coragem e poderemos enfrentar! Você tem razão, Luna! Se formos juntos, superaremos nosso medo mais fácil! Vamos nessa! Veram isso? Parece que vem de trás da cerca! É melhor iremos embora! Não! Essa é a hora! Precisamos enfrentar! Você tem razão! Prontas? Sim, sim! Três! Dois! Um! Ah! Ah! Era... Uma coruja? Somente... Uma coruja? E pensar que quase desistimos do acampamento por medo de uma... Coruja? Bom, parece que as coisas não eram tão assustadoras quanto imaginávamos, né? É! Na verdade, só temos medo do desconhecido! Ou seja, do que ainda não conhecemos! Bom, podemos fingir que nada aconteceu e voltar pro acampamento agora? Essa é uma ótima ideia, Mimi! Mas dessa vez, sem histórias de terror! Pudim amassado, mo... O que foi isso? Essa não! Será que foi um monstro? Calma, turma! Dessa vez, foi apenas a minha barriga! Ai, mãe! Vamos comer! É isso aí! Boa! Turma, depois dessa aventura, eu percebi que superar os medos com os nossos amigos fica muito mais fácil! E eu aprendi que a escuridão não é tão assustadora quando sabemos o que está lá! É verdade! Juntos somos mais fortes, mais inteligentes e mais corajosos! Né? Mas essa aventura vai ficar na memória, gente! Pra mim, foi como uma lição de vida! É verdade! Pra mim também! Pra mim também! Bom, parece que termina por aqui, né? É! Vamos pra casa? Sim! Mal posso esperar pra nossa próxima aventura! Até mais! Até mais, turma! Até mais! E até mais pra você também, pequeno sonhador! Força miau! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!